Como a Vanessa falou rapidamente na apresentação, esse seminário aqui vai abordar a nossa apresentação sobre o nosso projeto de avaliação do projeto de integração do São Francisco. Esse projeto teve início em abril do ano passado, sob encomenda do Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, enfim, entidade composta por Ministério da Economia, a presidência da República e cada público. Na época foram feitas, enfim, a agenda aqui, antes de adentrar isso, eu vou apresentar aqui a agenda da apresentação, vou falar rapidamente sobre o projeto, bem rapidamente sobre o início dele, algumas informações relevantes, o tipo de pergunta, quais foram as perguntas que a gente tentou responder no decorrer desse projeto, quais foram as fontes de dados que a gente utilizou. e depois a gente vai falar sobre cada um dos componentes. E, por fim, como eu disse agora há pouco, perdão? Cortou um pouco... Alguém falou alguma coisa? Cortou um pouco a sua apresentação, os últimos dois minutos. Cortou os dois minutos? Mas agora está tudo certo? É. Tá, não, enfim. Eu estava... Eu simplesmente apresentei agora há pouco a agenda da apresentação e acho que não perdeu grandes coisas, mas eu vou começar agora a falar da... de quando começou esse projeto, né? Ele começa em março, abril do ano passado, quando o pessoal do Ministério da Economia, especificamente trabalhando aí junto com o Conselho de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, organizou uma oficina sobre a avaliação do PISP, do Projeto de Integração de São Francisco, e convidou pessoas de vários órgãos, CGU, Ministério de Desenvolvimento Regional, que é o órgão executor do programa, alguns representantes de outros ministérios, da Casa Civil e, inclusive, do IPEA. E nessa reunião, solicitaram ao pessoal da CGU que fizesse uma apresentação e solicitaram que eu também fizesse uma apresentação, que é que eu trabalho com um PISP especial em torno de 13 anos, fizeram essa solicitação, o pessoal apresentou no CGU, eu também apresentei, e depois foi feito uma espécie de brainstorm com todos os participantes para definir como seria esse projeto, definir que tipo de pergunta, qual seria o foco da avaliação do PISP. Isso foi definido conjuntamente, então isso não foi uma decisão minha, nem minha com a Monize, isso foi uma decisão coletiva realizada lá em oficinas, duas oficinas realizadas em março abril no ano passado. Após isso, em maio, a Monize foi contratada para participar do projeto, e ela contribui desde então, ativamente. junho a agosto do ano passado, a gente começou efetivamente a fazer definições metodológicas, coleta de dados que a gente utilizaria para realizar análise. Setembro do ano passado, fevereiro desse ano, a gente daí começou a realmente escrever tanto o relatório final, quanto artigos que derivaram desse projeto, e em março desse ano, foi apresentado para a CGU primeiro, que eles fizeram a consolidação com a outra parte da análise, que eu não vou abordar aqui, foi realizada por eles, CGU, e entregaram isso para o Ministério da Economia. E recentemente, em junho desse ano, a gente fez uma apresentação para o CEMAG, que é um conselho interno do CEMAP, e nesse conselho foi votada, a gente fez essa apresentação, uma apresentação muito parecida com essa, e ao final da apresentação, as recomendações que foram feitas, tanto pelo Rodonso, ou pela Monice, na parte que coubeu o IPE, que foi a maior parte da avaliação, quanto as recomendações feitas pela equipe da CGU, foram analisadas pelos representantes do CEMAG, pelos membros do CEMAG, e foram votados. E todas as recomendações foram acabadas sendo aceitas, com algumas pequenas alterações, e foram encaminhadas para o CEMAG. E está no processo agora de eventualmente divulgar isso. Quais foram as três perguntas escolhidas lá em abril do ano passado, nesse processo coletivo, para serem respondidas pelo nosso projeto, pela nossa avaliação? Primeiro, quais são os potenciais impactos socioeconômicos do PISF? Segundo, qual é o impacto potencial do empreendimento, do PISF, na segurança hídrica da região beneficiária? E terceiro, quais iniciativas podem potencializar os impactos socioeconômicos do PISF? Por iniciativas, utilizou-se essa palavra na pergunta, mas por iniciativas, entende-se, compreende-se, políticas públicas. E, nesse sentido, essa análise que foi realizada não se ateve apenas ao PISF, apenas ao projeto, se ateve também ao seu território, à sua área de influência. Então, é uma análise tanto do projeto de integração, quanto do seu território, e de algumas políticas que podem potencializar os impactos esperados do PISF. Porque, desde o seu início, o PISF não foi pensado apenas como um projeto destinado a aumentar a oferta hídrica na região beneficiada, mas foi também pensado como um grande projeto para funcionar o desenvolvimento dessa região. E, agora, no longo da apresentação, eu vou apresentar os principais resultados relacionados a essas três perguntas. eu e a Munize vamos nos ater muito pouco à questão de metodologia, até por causa do tempo da apresentação. Então, a gente vai, basicamente, apresentar principalmente os resultados, que foi o que a gente preferiu fazer lá para o pessoal do CIMAP, e agora também aqui com vocês. Mas, caso vocês tenham alguma dúvida quanto à metodologia, seguindo a recomendação da Vanessa, eu peço que anotem e, ao final da apresentação, vocês podem perguntar que a gente vai fazer responder da melhor maneira possível. Para responder essas perguntas, o primeiro passo foram coletar informações. E, de novo, devido ao escopo do projeto, a quantidade de informações que a gente teve que buscar foi bastante significativa, esse trabalho. Porque, de novo, não é só uma avaliação do PISC, mas do território. Então, primeiro, a relação de municípios da área de informação do PISC, são 398 no total, de acordo com o Ministério de Desenvolvimento Regional. Estatísticas econômicas desses municípios, estatísticas demográficas e sociais, estatísticas sobre recursos hídricos da área de influência do PISC, disponibilidade hídrica, demandas e uso. Essa aqui, inclusive, eu já deixo uma ressalva, que foi uma bastante difícil, a partir de disponibilidade hídrica endógena desses 398 municípios. A gente teve alguma dificuldade de conseguir dados mais precisos, mais completos. A gente passou meses ali conversando com o pessoal da ANA, Agência Nacional de Águas. Conseguimos alguma coisa, algumas outras não. Então, a gente teve que fazer algumas modificações na forma como a gente ia fazer essa análise. Além disso, o arcabouço legal e institucional do PISC, outras informações sobre disponibilidade hídrica, mas especificamente da IA Exógeno, relacionadas às razões do próprio PISC. Informações sobre índice de segurança hídrica, que é uma parte que foi mais harmonística, desenvolveu. A gente definiu conjuntamente a metodologia mais harmonística, se for ver essa parte, ela vai falar mais à frente da apresentação, uma série de documentos e relatórios produzidos pelos atores dos funcionários do PISC e conversas com gestores e representantes de instituições envolvidas com o PISC. Entre eles, principalmente, o pessoal da Agência Nacional de Águas e os gestores do projeto no Ministério de Desenvolvimento Internacional. Então, essas foram meses conversando constantemente com o pessoal para tirar dúvidas, eventualmente conseguir dados, etc. Algumas outras informações sobre políticas públicas, daí já pensando no território da área de influência do PISC, daí uma série de políticas públicas, seja de desenvolvimento regional, relacionadas à oferta hídrica, agricultura irrigada, política social, etc. Execução orçamentária de tais políticas, percepções de gestores e técnicos envolvidos com tais políticas. Isso, em parte, também foi feito por conversas, entrevistas com alguns atores, não todos que a gente gostaria, porque o tempo, infelizmente, não dava para entrevistar todo mundo, o novo da análise foi bastante abrangente, e detentador de detentador de consultas políticos. César? Até agora? Tudo bem, Vanessa? Tudo... Você não está ouvindo? Já vou um pouco agora para mim também. Está ouvindo? Está bom, pessoal? Pessoal? Está ouvindo? Está bom? Agora vou... Agora estou... Será que se tirar a câmera, o vídeo, melhora, Vanessa? É, costuma melhorar, né? Travou no slide anterior, César. No final do slide anterior. Ah, eu vou tentar, então, tirar o... O vídeo. Vou parar o vídeo, né? Isso. Vamos ver se melhora. Desculpa aí. Parou no slide anterior? Sim. Foi. Tá, então, enfim. Continuando aqui, análise prospectiva que a gente realizou foram sobre os possíveis impactos. Assim, a primeira pergunta da análise, quais são os potenciais impactos socioflórdicos do PIS? A gente realizou uma análise prospectiva sobre possíveis impactos. Sobre o meio urbano, meio rural, acesso à água, sobre a economia e sobre a atividade agrícola. Eu falo de análise prospectiva porque o PIS não está plenamente operacional. As obras, ao longo do tempo, se atrasaram, então, em relação ao prazo que se previa que seria inaugurado, teve algum atraso. O projeto entrou em operação já tem alguns anos, mas a vazão de operação dele ainda está um pouco longe da vazão base prevista do projeto. Então, não dá para falar ainda em impactos, não dá para ainda medir impactos esperados, sendo que ele não está plenamente operacional. Ele está funcionando com cerca de um terço da vazão base prevista. Então, com relação a essa pergunta, a gente procura avaliar os impactos, os possíveis impactos sobre esses cinco segmentos aí. Os principais achados, achados, eu estou aqui usando o termo usado pelo pessoal da CGU, dessas avaliações, mas, enfim, os principais resultados da avaliação quanto a esse foco dos potenciais de impactos socialcomandos do PIS. Primeiro, limitações com relação a informações sobre disponibilidades hídricas superficial e subterrânea nos municípios da área de produção do PIS. Eu tinha falado agora há pouco, a gente tentou conseguir esses dados com a Estação de Águas, com a disponibilidade, com relação à disponibilidade superficial de açudes, rios, etc., a gente conseguiu não tão completa como a gente gostaria, mas conseguimos. Com relação à disponibilidade subterrânea, daí realmente ficou faltando, então a gente não pôde incluir isso na nossa análise. Informações relacionadas às três históricas das disponibilidades, como eu falei, relacionadas ao anterior, são incompletas. Alguma falta de detalhamento sobre obras associadas ao PISP, eu vou falar isso um pouco depois, mas não existem informações muito completas, são muitas obras complementares ao PISP, algumas já iniciaram, outras não, daqui a pouco eu falo mais sobre isso, com relação à capacidade do PISP de suprir água frente ao crescimento da vazão de retratura dos municípios, da sua área necuência, 298 municípios. Entre 2020 e 2040, a perspectiva é que haja um crescimento de demanda hídrica para uso consultivo humano nesses municípios de 3,37 metros por segundo no eixo leste e 2,28 metros por segundo no eixo norte, totalizando 3,37 metros por segundo. Isso seria, representa apenas, enfim, entre 11% e 14% da vazão firme disponível prevista para os dois eixos, o que daí é um aspecto positivo. dado o crescimento previsto em projeções realizadas pela própria Agência Nacional de Águas, do crescimento do uso de água para a sede urbana nesses municípios, o PISP, apenas com a sua vazão base, a vazão do PISP vai poder ser variável, vai poder ser variável em função de algumas condições hidrológicas na Bacia do São Francisco. Mas apenas com a vazão mínima a ser fornecida pelo PISP, há uma perspectiva bastante significativa em conseguir contribuir para esse crescimento da vazão nesses municípios. Obviamente, uma maior segurança ele tem em períodos de estiagens, isso a Moniz vai falar um pouco mais em detalhe na parte que ela vai apresentar. As estimativas de vazões de retirada do São Francisco para atender aos déficit de usos prioritários e usos prioritários é basicamente uso humano, seja urbano ou rural e a desidentação animal é um total de 17,7 metros por segundo em 2020 e a previsão é que cresça para 22,6 metros por segundo em 2040 em 2041. De novo, esse crescimento de 5, enfim, um pouco menos de 5 metros por segundo é cerca de 20% da vazão base do PISP. Quando ele estiver plenamente operacional o que se espera que nos próximos dois anos ele entre plenamente em operação. De novo, mostra uma capacidade bastante significativa de contribuir para os usos prioritários. De novo, enfatizando que o uso criatório é o uso humano e o uso humano e a desidentação é muito mal. Para você ter uma ideia desse benefício e não apenas da capacidade de atender a parte do aumento da demanda ou todo o aumento da demanda para uso urbano nesse município da área de combustível do PISP, mas também a perspectiva de melhoria da qualidade da água utilizada para o abastecimento urbano. Nessa tabela aqui eu apresentei um dado retirado da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico do IBGE e basicamente o que eu quero mostrar aqui é que na região esses são dados de 2017 na primeira linha na primeira segunda e terceira linha é referente aos municípios da área de influência do PISP. A quantidade de metro cúbico de água doce salobra e salgada salina de proporção entre elas para abastecimento urbano nessa região. E o que eu quero mostrar é que especificamente nos municípios do Eixo Norte que é onde tem inclusive a maior quantidade de municípios da área de influência do PISP a proporção de água salobra sobre o total de água e sobre o total de água doce retirada para abastecimento humano nessas sedes urbanas é bastante elevada muito elevada é pouco mais de 27% de toda a água utilizada. para abastecimento desse município do Eixo Norte é a água salobra ou salina etc. Águas de menor qualidade. E o PISP eventualmente vai contribuir tende a contribuir pelo menos para as sedes urbanas a melhorar a qualidade da água utilizada da água captada e utilizada para distribuir para essa população. Com relação ao uso econômico do PISP aqui é que as coisas ficam um pouquinho menos os benefícios potenciais do PISP são um pouco menos evidentes. Agora há pouco eu mostrei algumas evidências no relatório e nos artigos que a gente está publicando existem essas evidências apresentadas com mais detalhes mas eu apresentei de todo modo algumas evidências bastante positivas de prováveis impactos positivos do PISP para o abastecimento de água no meio urbano. Agora no meio rural e no caso especificamente para o uso econômico da água no caso da irrigação essa perspectiva já não é assim tão evidente. A época da concessão da autórgada para o PISP lá em 2005 o antigo Ministério da Integração Nacional apresentava estimativas de crescimento da área irrigada nessa região em função do PISP muito significativa de milhares e milhares de hectares de cerca de 200 mil hectares e enfim isso a gente apresenta no relatório e evidências de que a realidade vai ser muito distante disso pelo menos apenas com a água do PISP então assim a área adicional irrigada supondo apenas a vazão base do PISP a área adicional irrigada de 2020 para 2041 pode chegar no máximo total no eixo leste a um total em 2041 de 4.637 hectares muito distante dos mais de 100 mil hectares que o EMI na época estimava para a área desse eixo para o eixo norte essa perspectiva de vazão excedente após o uso humano excedente para ser utilizado na área de irrigação apenas com a vazão base não é muito claro então existe a perspectiva de existir alguma vazão excedente aqui talvez eu só quero eu me adiantei um pouco deixa eu só explicar uma coisinha perdão o PISF na sua quando foi autorizado o autor foi previsto que a prioridade do uso da água do PISF seria para abastecimento humano e animal para uso humano e animal uso humano no meio urbano e no meio rural e dessedentação animal foi previsto isso caso houvesse excedente dessa após após o atendimento de toda a demanda humana e animal dessa região houvesse excedente da água do PISF poderia ser utilizado para outros econômicos inclusive na agricultura irrigada na indústria de cera e a gente então partiu da premissa de que primeiro nessa projeção dessa noção modelar a gente partiu da premissa de que primeiro vai ter que ser atendido o déficit resistente na área urbana e eventualmente na área rural para uso humano rural e para dessedentação animal e a água eventualmente excedente poderia ser utilizada para atividades com irrigação e a perspectiva é de que apenas com a vazão base de 26,4 metros por segundo haja algum excedente no eixo leste podemos aí irrigar até esses quatro mil e poucos hectares nesse horizonte de médio prazo para o eixo norte apenas para a vazão base não haveria vazão hídrica excedente do PISF a gente na projeção não consideramos a questão de eventualmente o PISF oferecer água maior do que a volume de água maior do que a vazão base porque isso para a irrigação o irrigante para investir em um equipamento de irrigação na implantação da estrutura de área irrigada na sua lavoura enfim ele precisa ter uma previsibilidade de fornecimento de água então ele não poderia ficar possivelmente esse irrigante não faria esse investimento se não houvesse a previsibilidade de depender da condição entrológica na Pazia do São Francisco então geralmente não só a gente mas outros estudos que fazem esse tipo de forneção apenas consideram a vazão base de 26,4 metros por segundo aquela vazão excedente que dependendo da quantidade de água na Pazia do São Francisco pode vir a chegar a 127 metros por segundo a gente não considerou porque isso não haveria uma previsibilidade suficiente para motivar a implantação de áreas irrigadas se for só no ar que pode ou não pode existir ainda em relação aos achados dos impactos socioeconômicos como eu falei agora há pouco apenas as obras do PIS bem como as intervenções procurantes não serão suficientes para atender a demanda total da região quando eu digo total incluindo os econômicos com relação à população rural a população urbana como eu mostrei agora há pouco a evidência é de que sim haverá uma contribuição bastante significativa agora com relação à população rural também há o problema de essa população estar difusa então a água do PIS não vai chegar encanada para essas pessoas obviamente então medidas complementares ao PIS continuarão tendo de ser adotadas entre elas medidas como programas externos para irrigação a demanda projetada de 2040 poderá ser apenas parcialmente entendida aqui eu falo novamente da questão da inconstância temporal que cria alguma imprevisibilidade da quantidade de água disponível para irrigação e por último isso tem a ver com a recomendação que a gente vai reiterar aqui no final da apresentação mas ao longo do relatório várias evidências que a gente coletou inclusive de lacuna de algumas informações a gente recomendou que o contínuo monitoramento da dinâmica socioeconômica da região do Céu de forma a retratar as particularidades e necessidades da população e adequar os planos de gestão no alto PIS e sua operação na realidade isso a gente vai retomar essa questão agora ao longo da apresentação aqui ainda eu falo novamente de algumas informações utilizadas para fazer as projeções de potencial crescimento potencial expansão da área irrigada na região a partir potencializada pela agrupice a gente utilizou alguns coeficientes técnicos que de novo aqui não vou talvez entrar em muita questão metodológica mas a gente utilizou alguns coeficientes técnicos de água por hectare e também de mão de obra por hectare irrigado mão de obra criada mão de obra empregos gerados por hectare irrigado e com essa questão da mão de obra dos empregos gerados a gente utilizou o coeficiente técnico de dois autores apresentados na tabela à esquerda a França 2001 e Sobel e Costa 2004 e a quantidade de empregos gerados no eixo leste a partir das projeções que a gente fez para potencial expansão da área irrigada varia de 2.000 a 3.500 aliás varia de desculpa 3.900 a quase 6.000 empregos diretos e em torno de 4.400 até quase 5.000 empregos diretos de acordo com o coeficiente técnico considerado ou seja tem alguma perspectiva de gerar empregos obviamente na área irrigada mas por aqueles motivos que eu falei agora há pouco um tanto rapidamente peço desculpas mas enfim com relação àquelas questões que eu falei agora há pouco a perspectiva não é de geração de empregos tão grande quanto o potencial que seria de empregos gerados caso a perspectiva de expansão da área irrigada fosse tão significativa quanto a prevista pelo Ministério da Integração Nacional quase 20 anos atrás um outro aqui na tabela da direita eu apresento alguns dados sobre o número de municípios da área de influência do PISP por unidade da federação as quatro unidades da federação do PISP que são Pernambuco Paraíba Ceará e Rio Norte os municípios da cidade de influência que declararam o estado de emergência em virtude da seca entre os anos de 2012 e 2017 só contextualizando em 2012 foi o período mais recente o início foi o período mais recente de seca severa na região do Semiário e boa parte dos municípios da área de influência do PISP estão localizados no Semiário do Nordestino e até essa tabela eu procuro mostrar que o número dos 398 municípios cidades de influência do PISP a última linha das tabelas de lei a quase totalidade deles todos esses cinco anos 2012 e 2017 estavam em estado de emergência por causa do Semiário porque o que eu quero mostrar com isso é só de novo como é uma região realmente extremamente afetada pela questão do Semiário e como algumas dessas evidências que a gente coletou por exemplo a questão da perspectiva de contribuição significativa do PISP para o meio urbano com isso possivelmente vai ser um fator muito importante para essa região em secas futuras a seca mais recente acabou em torno de 2018 mas em novos períodos de estiagem vai ser muito importante principalmente para as sedes urbanas desse município onde a perspectiva de contribuição do PISP é mais evidente agora vamos falar um pouco sobre a segunda questão que a gente tentou que a gente avaliou e tem total relação com a primeira mas o foco foi um pouco diferente a metodologia também diferente que é se o PISP fortalecerá a segurança hídrica na região beneficiada e aqui eu vou passar a palavra para a Manisa isso obrigada César vocês estão me ouvindo bem? sim bom boa tarde a todos e a todas eu vou falar então dessa etapa da pesquisa que eu estive mais à frente só para contextualizar então essa etapa ela foi proposta com o objetivo de avaliar a segurança hídrica dessa região aí dita beneficiada pelo projeto de integração né e especificamente quanto a quatro dimensões que compõem o índice de segurança hídrica que foi a ferramenta utilizada para fazer essa avaliação então as dimensões são a humana a econômica a ecossistêmica e a de resiliência então para isso a gente avaliou comparativamente por meio do índice dois cenários o cenário de 2017 e um cenário futuro de 2035 buscando trazer tanto um diagnóstico atual quanto uma avaliação prospectiva aí a partir dos possíveis impactos que a transposição teria sobre a segurança hídrica dessa região bom então aqui o índice de segurança hídrica né como eu disse tem quatro dimensões aqui quanto a dimensão humana foi avaliada especificamente dois indicadores o abastecimento dessa população urbana no caso o índice ele não leva em consideração Monize Monize o problema não era só você César não Monize continua fazendo que coisa né Monize no mínimo no mínimo a gente tinha que estar ouvindo a voz dela vocês estão ouvindo a minha voz não sim tá bom a sua sim César se ela não voltar eu se der problema eu continuo aqui a parte dela acho melhor você continuar então César enquanto ela você vai voltar então Monize Monize eu não sei se está ouvindo mas caso você volte você já pode voltar falando tá enfim Monize estava explicando que é só contextualizar tá o ISH que a gente Alô 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 Oi pessoal Oi Mize agora estamos ouvindo você de novo estamos ouvindo de novo gente meu computador apagou aqui me desculpem Voltei Oi Monize tira o vídeo vou tirar deixa eu parar o vídeo aqui embaixo assim pronto vocês me ouvem posso continuar sim pode continuar perfeito desculpa pessoal bom mas retomando aqui então essa avaliação foi realizada sobre essas dimensões né e como resultado aqui especificamente na dimensão humana a gente verificou que a maioria dos municípios dessa área de influência do PISF eles foram classificados aí com os níveis alto e máximo de segurança hídrica a gente a gente a gente vê a gente vê abaixo no mapa são as cores em azul e verde então a maioria dos municípios e está muito bem quanto a segurança hídrica para essa dimensão porém ainda muitos municípios também foram classificados em graus baixos da segurança hídrica mínimo e baixo reiterando o que a Muniz tinha falado agora há pouco que o ISH humano não levou em consideração não leva em consideração a questão do abastecimento rural por isso muitos municípios desses separecem com o ISH alto porque as sedes urbanas é uma realidade mas o meio rural da região é uma realidade completamente distinta com relação ao abastecimento de água desculpa e mesmo assim ainda a gente encontra muitos municípios 38% desse total de município e 42% aí nos dois cenários respectivamente 2017 e 2035 ainda com graus mínimo e baixo quanto a esse cenário esse cálculo ele também não leva em consideração o aumento da oferta de água projetada a partir da implementação do PISF então por isso a gente consegue estimar de uma forma apenas qualitativa essa melhora quando a gente faz os cálculos dentro dos indicadores de dimensão da segurança humana a gente verifica que existe uma parcela da população urbana que está em risco quanto a essa escassez essas situações de seca de falta de água isso corresponde a 4 milhões de pessoas então dado que o PISF ele vai atender prioritariamente esses usos humano e abastecimento animal espera-se que essa situação dos municípios que estão em graus mínimo e baixo vão melhorar quanto a esse abastecimento então o que a gente espera uma melhora olhando para esses mapas muitos dos que estão aí preenchidos no grau mínimo baixo médio que correspondem às cores vermelha laranja e amarela provavelmente vão ter uma situação melhorada a partir da implementação à operação do PISF pode passar para o próximo slide por favor bom quando a gente fala das outras dimensões então aqui falando a respeito da atividade econômica da agricultura irrigada a gente verifica como visto aí pelo mapa que a maioria dos municípios 68% apresentam um percentual alto que vai de 90 a 100% do seu valor econômico que está associado à atividade da agricultura irrigada em risco isso pensando no cenário de 2035 se a gente for verificar toda a região beneficiada em média 84% desse valor econômico associado às atividades de irrigação também vão estar em risco e isso comparando com o país com a média nacional está muito acima o que corresponde a 20% para o cenário de 2035 esse valor em risco da irrigação ele representa 1,6 bilhão nesse cenário futuro de 2035 e isso indica então que a falta de água para essa atividade da agricultura irrigada representa sim um risco para a produção econômica pode passar César por favor bom quando a gente fala ainda sobre a agricultura irrigada como dito anteriormente o César apresentou alguns dos resultados possivelmente essa atividade ela pode sim ser beneficiada com a implementação e a operação do projeto de integração mas apenas de forma indireta isso somente quando os déficits dos usos prioritários como dito anteriormente o desenvolvimento humano e animal forem primeiramente atendidos que é o objetivo principal do PISF e até de acordo com a lei de recursos hídricos a vazão firme do PISF que é 26,4 metro por segundo ela está comprometida em grande parte de acordo com as avaliações e análises que a gente fez com o atendimento desse déficit dos usos prioritários então realmente é pouco provável de acordo com as evidências que o PISF atenda de forma adequada esse setor contribuindo com o aumento da segurança hídrica associada a essa atividade especificamente da agricultura irrigada na região de acordo com alguns cenários que a gente avaliou possivelmente no eixo leste vá ter uma vazão alocável para usos não prioritários isso num cenário futuro de 2041 e então existe essa possibilidade de destinar parte dessa vazão para outras atividades que não as de uso prioritário as atividades econômicas dentre elas a agricultura irrigada porém a evidência que o que nos mostra é que não a segurança hídrica não irá melhorar não apresentará mudanças consideráveis para essa atividade econômica específica e esses municípios que a gente vê aí então o mapa pintados em vermelho amarelo e laranja que estão nos níveis mínimos de segurança hídrica quanto a essa atividade eles não vão apresentar melhoras consideráveis eles vão continuar tendo esses altos índices de risco associado à sua produção vão continuar com o abastecimento ou com o desabastecimento de água e tem portanto impactos negativos na economia específica desse setor pode passar por favor César Uma outra atividade econômica muito importante para a região beneficiada do projeto é a atividade da indústria e aqui a gente verificou como a gente pode ver no mapa que muitos desses municípios apresentam em média 79% do seu valor em risco associado portanto à atividade da indústria comprometidos para o cenário de 2035 esse valor também está bem acima do percentual médio nacional que está em torno de 18% nesse mesmo cenário isso então sugere que esse setor da indústria vai ser fortemente impactado pela escassez hídrica da região isso a gente nem está considerando possíveis impactos cenários futuros quanto às mudanças climáticas que existem evidências também que possivelmente impacte em relação ao aumento dessa escassez hídrica na região bom esse valor em risco para a indústria assim como a gente calculou também para a irrigação ele representa 48 bilhões no cenário de 2035 isso em termos de valor adicionado bruto do setor representa 85% do total bom então esse valor da indústria em risco ele mostra a importância de atender a demanda da água desse setor para a economia regional da área de influência do pisco isso considerando que o impacto desse setor no pisco da região é bem importante e considerável então aqui no mapa a gente verifica à direita o índice de segurança hídrica associado à indústria para os dois cenários de 2017 e 2035 os municípios que estão pintados em cor vermelho amarelo e laranja novamente são os mais impactados a gente verifica que é a maioria da região e no lado esquerdo a gente verifica os municípios que estão com percentual alto do valor associado à indústria em risco pode passar César por favor a gente também avaliou outras dimensões associadas ao índice que compõem o índice entre elas a dimensão de resiliência a dimensão de resiliência ela fala sobre a reservação de água tanto artificial quanto natural nessa região então os corpos hídricos os reservatórios e também o potencial de armazenamento subterrâneo relacionado aos aquíferos e também a variabilidade pluviométrica da chuva nessa região e aí a gente tem então o resultado que também a maioria dos municípios aí 221 municípios que correspondem a 56% do total foram classificados no nível baixo para a dimensão resiliência aqui no mapa a gente vai encontrá-los com a cor laranja e outros 135 municípios que correspondem a 45% também do total foram classificados no nível mínimo que está aqui em vermelho no mapa é importante ressaltar que nenhum município foi classificado nos dois melhores níveis para o índice nessa dimensão que seriam os que a gente viu no outro mapa em azul e um verde e esses resultados aí mostram que a maioria desses municípios são suscetíveis a ocorrência de eventos hidrológicos climatológicos relacionados à escassez hídrica isso mostra uma baixa resiliência a partir da implementação do PISF os seus canais e eixos principais assim como com as obras complementares que são as infraestruturas hídricas que estão associadas aos eixos principais do PISF mas que estão nos respectivos estados a gente acredita é evidenciado que isso vai trazer uma maior resiliência aos municípios beneficiados porque vai aumentar a reservação principalmente tanto natural quanto artificial nessa região um aumento da oferta hídrica e aí vai tornar esses municípios menos vulneráveis aos impactos desses eventos relacionados à seca e uma última dimensão que a gente avaliou pode passar César por favor foi relacionado à dimensão ecossistêmica a dimensão ecossistêmica ela fala pode passar aí esse mesmo obrigado a dimensão ecossistêmica então ela diz respeito à quantidade de água adequada que precisa haver nesses corpos hídricos nesses mananciais nessa região para os usos ditos naturais então os usos para se manter esses ecossistemas em equilíbrio também fala sobre a qualidade adequada de água para os usos naturais e também fala a respeito das seguranças de barragem então aqui a gente verifica na dimensão econômica que grande parte do território dessa área de influência do projeto de integração também apresenta condições ambientais precárias 175 municípios que correspondem a 44% do total foram classificados no nível mínimo e médio da dimensão ecossistêmica e apenas 14 foram classificados no nível alto e 8 municípios no nível máximo que juntos não deram nem mais que 6% do total de municípios dessa região então realmente um cenário de criticidade ambiental quando a gente olha para um dos indicadores que vão compor esse índice da dimensão ecossistêmica que aqui no caso é o indicador que fala sobre a qualidade de água que leva em consideração a concentração de DBO demanda bioquímica de oxigênio para diluição dos efluentes o cenário é ainda pior a gente verifica aqui no mapa à direita então 323 municípios que correspondem a 81% dos municípios de toda a área a ser beneficiada por piso e vão apresentar o pior nível de qualidade de água quanto a esse indicador é o nível mínimo é o nível mais crítico associado a segurança hídrica dessa região quanto as questões ambientais então aqui a gente verifica realmente a importância do saneamento para essa região e realmente como esses serviços estão inadequados e pouco preparados para a chegada das águas da transposição para esses municípios então quer dizer que essas águas elas estão chegando vão chegar nessas localidades mas essa água vai ter uma qualidade ainda muito inferior quanto aos níveis recomendados pelos órgãos ambientais e a gente verifica que com esses resultados esse cenário de desenvolvimento regional vão ser diretamente impactados pela insegurança hídrica dessas diversas dimensões então a partir dessa investigação a gente conseguiu identificar essas áreas mais críticas e essas dimensões que necessitam de uma maior atenção na busca dessa garantia de melhora de oferta hídrica de abastecimento para essas populações abastecimento humano e também para as atividades econômicas o que a gente conclui é que o PISF ele se apresenta como um importante projeto que é necessário ampliar realmente essa oferta hídrica segurança hídrica mas sobretudo em relação ao abastecimento humano-urbano para as demais atividades econômicas como aqui apresentadas para agricultura irrigada e indústria ele vai contribuir de uma forma indireta fornecendo água para esses setores em períodos de uma oferta de água que esteja garantida para o uso prioritário e também isso vai depender de uma série de condições e por esse motivo a gente vai considerar pouco evidente bem agora eu retorno a palavra com o César que vai apresentar os resultados para a nossa última pergunta em relação a análise das políticas públicas que compartilham os mesmos objetivos do PISF Obrigado Moniz até agora a gente apresentou os principais resultados das duas primeiras partes da avaliação as duas primeiras perguntas bastante as duas bastante relacionadas entre elas a terceira pergunta que foi objeto de análise nessa avaliação isso a partir lá da escolha realizada em ano passado coletivamente nas oficinas organizadas pelo Ministério da Economia foi quais as iniciativas por iniciativas entendam-se políticas públicas podem potencializar os impactos socioeconômicos do PISF para responder essa avaliação essa pergunta especificamente a gente teve que mudar um pouco o foco da análise não simplesmente para o PISF em si mas principalmente para o seu território e a atuação de diversas políticas públicas principalmente aquelas que tem mais a ver com oferta hídrica oferta barra segurança hídrica e desenvolvimento regional nessa área de influência do PISF nesses 398 municípios e a gente dividiu o análise em três componentes políticas públicas relacionadas a oferta hídrica saneamento básico e convivência com as secas políticas públicas relacionadas com a agricultura e políticas públicas relacionadas com o desenvolvimento regional e PISF poderiam ser incluídas outras na verdade quando você fala em desenvolvimento regional é um assunto eminentemente transversal mas devido a tempo para realizar a análise e obviamente algumas limitações até para as recomendações que a gente realizaria a gente precisou fazer algumas escolhas e essa foi as quais a gente optou com relação a oferta hídrica saneamento básico e convergência para secas abrimos dos achados foi relacionada a necessidade de fortalecer a integração da gestão dos recursos buscando a melhoria das condições sanitárias da região quando se fala integração da gestão dos recursos a gente está falando não apenas da gestão entre os diferentes entre entes federativos federal estadual e municipal mas também com relação a diferentes projetos então no caso dos municípios de fortalecer do PISF existe uma gama de projetos não apenas o PISF mas projetos de obras complementares relacionados ao PISF sob responsabilidade do governo federal mas existe também vários outros projetos relacionados aos governos estaduais muitas vezes não há articulação aliás muitas vezes não geralmente não há articulação clara entre isso entre a execução dessas obras não apenas isso mas para o funcionamento do PISF todo ano vai precisar ser elaborado um plano de gestão anual do PISF e para a realização desse plano de gestão anual vai ser importante tanto o gestor federal do projeto quanto os órgãos estaduais responsáveis integrarem terem uma base de dados integrada e um mecanismo de gestão integrado entre eles com a comunicação bastante eficiente para que esse plano de gestão anual seja elaborado da melhor maneira possível e de acordo com a nossa avaliação e isso corroborado inclusive por parte da avaliação feita pelo pessoal do CGU que eu não vou falar da avaliação deles aqui mas isso não existe ainda o estado do Ceará apresenta os piores índices em relação ao acesso a água e ao serviço de coleta de esgoto 20% da população total do estado tem acesso a esse serviço e consequentemente dentro dos 4 municípios atendidos de perifício é o maior número de internações por doenças associadas a volta do saneamento plástico ocorrendo na população do Ceará como eu mostrei antes o PIS também tem a perspectiva de ele por si só contribuir também para a qualidade da água da região isso eu tinha mostrado lá atrás nessa apresentação o estado de Pernambuco assume a última posição com apenas 31% do volume de esgoto tratado e o estado do Rio Grande do Norte representa o índice de perdas na distribuição de água são outras questões que não tem por exemplo a questão de índice de perda de distribuição de água não tem relação especificamente apenas com o PISF mas é um problema nacional se você verificar os níveis de perda na distribuição de água no Brasil é um bocado superior a verificar de países mais desenvolvidos então muitas vezes parte de 40% da água total captada é perdida no sistema de distribuição e isso não é diferente na região beneficiada pelo PISF o que em alguns aspectos é um contrassenso em uma região tão carente em recursos hídricos às vezes desperdiçar assim como o restante do Brasil tanto da sua água captada a obra de infício turídico do PISF levará água para rios não desvitalizados que em diversos pontos recebem esgoto sem nenhum tipo de tratamento moção de cenário preocupante em relação à gestão e conservação das águas dos cenários da disposição e dos mananciais dos setores a Moniz falou um pouco disso ela mostrou agora nos últimos slides a questão do DBO a demanda biológica e como isso foi um dos indicadores da parte da admissão do sistema de segurança hídrica bastante precários ou seja isso demanda o que? maior atenção com relação à questão do saneamento básico na região especificamente com relação à coleta e tratamento dos influentes principalmente esgoto doméstico o PISF em grande medida trabalha mais a questão da oferta de água e essa questão do saneamento especificamente coleta de esgoto é uma coisa que também precisa ser repensada na região investimentos precisam ser realizados apesar que o cenário atualmente não é muito favorável a isso as quedas a queda de investimentos em vários setores inclusive no saneamento básico no Brasil há mais de uma década são bastante significativas pouco antes quando estava falando do índice de segurança hídrica eu mencionei rapidamente a questão do plano nacional de segurança hídrica da Agência Nacional de Águas foi lá que a Agência Nacional de Águas propôs esse índice de segurança hídrica e nesse plano a ANA a Agência Nacional de Águas apresentou uma série de obras chamadas por ele de estruturantes para ampliação da oferta hídrica no Brasil em várias regiões brasileiras e para melhoria da segurança hídrica no país como um todo mas uma das principais regiões de foco desse plano do plano nacional de segurança hídrica foi justamente a região nordeste principalmente o Semi Águia onde está a maior parte do área de defesa do PIS e muitas das obras lá listadas no plano nacional de segurança hídrica são obras complementares ao PIS e nessa grande tabela aí com o quadro enfim que está apresentando aí nesse slide ela fala um pouco eu não vou descrever todas são muitas mas o estágio de desenvolvimento dessas várias obras complementares nos quatro estados Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte algumas já tem 98% concluído por exemplo a primeira lá a primeira luna né a obra trechos 1 e 2 no eixo norte do PIS algumas obras complementares o tal do ramal de Salgado que seria um trecho vinculado ao eixo norte do PIS ainda está em estudo complementar assim como muitas obras dessas aí listadas pelo ano em 2019 quando a gente atualizou essa tabela foi acho que no começo desse ano muitas ainda não foram iniciadas né o que obviamente é preocupante no sentido de para que o PIS possa contribuir o máximo possível para enfim aumento da segurança hídrica abastecimento urbano eventualmente os econômicos da grande região boa parte dessas obras enfim a maior parte delas aliás são bastante importantes para realmente que a água chegue a esses 398 municípios e muitas delas ainda não foram iniciadas com relação à questão de oferta hídrica para o meio rural né tanto na parte que eu apresentei anteriormente quanto quando a Melissa falou a gente está deixando bem claro que existe perspectiva de contribuição do PIS de impacto positivo do PIS principalmente para o meio urbano para o meio urbano dessa região beneficiada mas para o meio rural devido a característica de espalhamento no território dos domicílios rurais essa perspectiva não é muito evidente então não existe previsão de chegar a água encarnada do PIS para as comunidades rurais também existe sim algumas poucas comunidades rurais localizadas muito próximas dos canais principais da disposição mas para a grande maioria dos domicílios rurais da região e são muitos é uma região ainda rural bastante povoada muito mais que a média brasileira então tem estados da região lá que é pouco tem estados desses quatro estados tem alguns que passam de 30% da população rural muito maior que a média nacional é a quantidade de domicílios ainda que não que ainda não tem nenhuma fonte de reconstruído isso inclusive constatado pelo censo agropecuário 2017 com informação do censo agropecuário 77% dos estabelecimentos agropecuários da região no meio rural da região tem acesso a algum fonte de reconstruído ou seja quase 23% desses estabelecimentos da região não tinham pelo menos em 2017 acesso a nenhuma fonte de reconstruído e o PIS dificilmente vai melhorar muito a situação nesse sentido a gente teve que procurar analisar então alguns políticos complementares que poderiam contribuir para isso uma delas uma das mais óbvias seria o programa Cisternas que inclusive muitos desses estabelecimentos agropecuários que tem fonte de reconstruído na região desses 77% a fonte que eles tem é justamente Cisterna mas a demanda por essa tecnologia social na região é muito grande ao se constatar que cerca de 112 mil estabelecimentos na região não possuem nenhuma fonte de reconstruído ou seja seriam 112 mil potenciais demandantes de um equipamento como a Cisterna o problema com relação a isso é que o número de Cisternas construídas e o orçamento para esse programa vem caído ao longo de notadamente a partir de 2013 14 como foi o pico tem caído de forma significativa então a gente colocou isso na análise só para gerar esse alerta de que é um programa muito importante para complementar o PISF quando se fala em abastecimento para a população rural como eu falei agora apesar da existência dessa semana tendência a gente recrece do número de Cisternas construídas e dos valores investidos no número de Cisternas com relação a políticas públicas relacionadas com a agricultura um dos achados a gente observou na região a gente escolheu algumas das principais culturas agrícolas plantadas na região e quando a gente fala de principais a variável que a gente considerou para identificar como principal foi a quantidade de estabelecimentos que plantavam essas culturas não foi o valor bruto da produção ou seja são principalmente culturas produzidas pela grande maioria dos estabelecimentos familiares que são a maioria dos estabelecimentos e também são culturas por esse motivo muito importantes para a segurança alimentar da região dessa população rural boa parte dessas populações dessas famílias de agricultores consomem parte do que produzem e dado esse critério que a gente utilizou as três culturas que a gente procurou investigar inicialmente para fazer um comparativo com a realidade nacional rápido comparativo para daí poder fazer algumas inferências sobre políticas públicas foram milho feijão e mandioca na tabela logo abaixo a gente apresenta aí uma descrição da produtividade dados da produtividade quilos por hectare dessas três culturas comparativo da produtividade quilos por hectare nessas três culturas para a região do PISP e no Brasil como um todo para três anos específicos 2013 13, 17 e 19 e é muito nítido muito nítido principalmente com relação a milho e feijão a diferença gritante de produtividade agrícola dessas culturas na região do PISP e a média brasileira no caso do milho a produtividade que eles expectaram na região é cerca de 10% da produtividade média brasileira certamente uma variável que explica muito isso obviamente são as questões climáticas regionais sem dúvida isso explica em grande medida essa diferença significativa mas a pergunta que a gente levanta é se apenas isso explica essa diferença tão gritante assim e com os dados que eu vou apresentar agora alguns deles na verdade a gente apresenta outros relatórios dos artigos a gente tende a desconfiar que não não é apenas a questão climática que explica isso faltaria também alguma preocupação com algumas políticas públicas que poderiam incentivar a produção agrícola na região inclusive da agricultura familiar então para isso a gente analisou algumas políticas públicas como o PRONAF que é o Programa Nacional de Sentivo Estímulo Agricultura Familiar o Programa Garantia Safra entre alguns outros com relação ao PRONAF o número de contratos com o PRONAF na região de 2003 e 2017 são muito inferiores aos de 2019 a gente não sabe se essa quantidade de contratos menores em 2003 e 2017 às vezes pode ser explicado a gente não tem como avaliar isso de acordo com os dados pode ser explicado pela seca que acometeu a região na época ou seja de repente muitos agricultores por causa desses períodos de seca preferiram às vezes nem plantar com a má perspectiva de produção e se preferiram não plantar às vezes não recorreram ao teste do PRONAF ou se outro fator explica isso mas no ano mais recente na série que a gente analisou é onde identificamos um nome muito maior de contratos do PRONAF na região a gente também procurou fazer algum comparativo como eu estava falando agora há pouco a gente identificou que a produtividade média na região é muito muito reduzida comparada à média nacional e a gente procurou explicar isso de acordo com outras variáveis e a gente buscou algumas dessas variáveis no censo agropecuário de 2017 uma primeira que buscamos foi a questão do estabelecimento que recebe serviço de assistência técnica de distância rural na região o percentual na região é em torno de 11% dos estabelecimentos agropecuários recebe algum tipo de assistência técnica e enquanto os familiares 10% esses valores são bastante baixos ou seja a maioria dos produtores da região seja familiar ou não familiar não recebe nenhum tipo de assistência técnica só a título de comparação na região sul no texto logo acima da tabela na região sul em média 48,8% dos adictores recebem algum tipo de assistência técnica então de novo é uma diferença gritante e gera a indagação gera a questão de se é necessário repensar o modelo ou se é importante ter uma assistência técnica pública por exemplo dos adictores familiares potencialmente incentivando a adoção de melhores práticas inclusive práticas relacionadas ao convívio com a seca plantio de espécies e variáveis vegetais mais resistentes à seca nós consideramos que sim isso é importante e caso isso seja aceito como importante essa diferença induz a gente acreditar que precisa ser revisto o serviço de assistência técnica na região outra análise na parte de agrícola foi a questão da agricultura irrigada parte disso eu já falei antes na apresentação então eu vou retomar de novo mas basicamente a gente identificou que obviamente potencial de expansão da agricultura irrigada em função do PISF é muito menor do que identificado lá atrás pelo Ministério da Integração Nacional muito menor e principalmente localiza-se nos municípios no eixo leste no eixo norte não é tão claro porque boa parte da vazão do PISF prevê-se pelos dados que a gente obteve serão utilizados para atendimento de demanda de uso prioritário não atendido demanda de uso urbano que muitas vezes não está sendo atendido ou seja não sobraria muita vazão locada para a agricultura irrigada no eixo norte por último a gente analisou a questão do desenvolvimento regional na região o foco do desenvolvimento regional para a gente refletuar essa análise foi parte documental alguns planos de desenvolvimento regional que tem a ver com a região do PISF um deles específico para a região do PISF que é um plano de desenvolvimento da região de 2016 e outro um plano mais abrangente para o Nordeste para o desenvolvimento regional do Nordeste esse é um pouco mais recente acho que a gente analisou esses documentos para entender qual é o planejamento recente do governo ou de instituições com a SUB envolvidas com esse planejamento em anos mais recentes e como que isso poderia se relacionar com o PISF e também analisamos a aplicação de recursos do fundo do Nordeste na região o fundo do Nordeste o fundo constitucional do Nordeste é o principal instrumento financeiro para impulsionamento do desenvolvimento regional na região Nordeste inclusive na região do PISF um primeiro achado foi que o PIB per capita do município da Adifrância do PISF em 2018 foi quase 20 mil reais um bocado abaixo da média brasileira nesse mesmo ano foi de 53 mil e 500 reais ou seja mostra que essa região realmente é uma região mais pobre boa parte como eu falei é localizada no SEMIAR então é uma região prioritária de acordo para a política nacional e desenvolvimento regional no caso da IPISF ainda é difícil assim desculpa aqui eu menciono uma lei de 2019 que recomenda fala sobre a avaliação regional da execução do gasto público a gente identificou na nossa análise que obviamente essa lei não tem recente que obviamente ainda não teve obviamente eu digo mas enfim a gente não conseguiu identificar ainda nenhum desdobramento prático na relação aplicação dos recursos destinados ao desenvolvimento da região o porquê isso qual a evidência que sustenta esse argumento primeiro o governo federal não explicitou quais são os objetivos do desenvolvimento regional especificamente seja para o Brasil como todo ou para essa região segundo quando a gente analisa isso eu vou apresentar um pouco depois a questão da aplicação dos recursos da FNE já vou retomar isso aí mas agora falando um pouco sobre o plano de desenvolvimento regional da região do PISP é o plano que eu falei agora pouco de 2016 identificamos que assim a grande parte da abrangência desse plano é relacionado a projetos muitos deles pequenos inclusive projetos de desenvolvimento agropecuário é um plano que fala muito pouco de questões que não estejam atreladas à atividade agropecuária nesse sentido a gente identifica que considera que é uma limitação um plano como esse porque se considera totalmente a indústria que foi uma parte da nossa análise que a gente não incluiu pela apresentação eu já vou explicar porquê mas a gente também levantou em dados sobre a indústria e entre outras coisas a gente mostra que o valor o valor adicionado bruto da indústria é muito mais significativo do que o valor adicionado da agricultura da agricultura na região e também gera muito mais empregos e com essas evidências que a gente levantou a gente pergunta se às vezes um plano desse ao esquecer totalmente tanto o setor industrial quanto o setor de serviço que é muito importante nas áreas urbanas se obviamente não precisaria esse revisto e considerar esses outros setores também eu botei esse quadro aqui à direita só para mostrar quais eram os projetos contemplados nesse projeto de desenvolvimento da região PDRS São Francisco mas não é na região do São Francisco da Bacia não é na região da área de influência do PIS e aí nas quadrinhos cinzas ali vocês vão ver que é tudo relacionado à agricultura agora quando a gente avaliou a questão do Fundo Nacional do Nordeste e a aplicação dos valores do Fundo Nacional do Nordeste nos 398 municípios da região a gente identificou vamos lá o FNE recomenda-se que 50% dos recursos do FNE sejam em cada estado sejam destinados para no caso do Nordeste para municípios na região semiárida e o que a gente identificou é que a aplicação na prática da região de novo novamente lembrando a maior parte dos municípios do FNE mais de dois textos deles localizam no semiárida a gente identificou que na prática isso não está acontecendo existe uma concentração muito evidente da execução da aplicação dos recursos do FNE em municípios mais desenvolvidos muitas vezes que não são localizados no semiárida e que por esse motivo não deveriam ser prioritários de acordo com a Política Nacional de Desenvolvimento Internacional então por exemplo no Ceará oito municípios do Ceará que fazem parte da área de segurança do PIST sozinhos recebem e todos eles classificados como de alta renda pela metodologia da PNDR Política Nacional de Desenvolvimento Internacional ou seja pela Política Nacional de Desenvolvimento Internacional municípios de alta renda não são prioritários para receberem recursos da Política de Desenvolvimento Internacional e o principal recurso é o FNE no caso do Nordeste e oito municípios do Ceará considerados de alta renda um deles a capital do estado Fortaleza receberam 28,5% de todos os créditos concedidos pelo FNE para a área de influência do PIST entre 2010 e 2020 a gente verificou isso ano a ano uma concentração muito significativa oito municípios não prioritários para Política Desenvolvimento Internacional dos 398 municípios da área de influência do PIST receberam mais de um quarto de todos os recursos do Fundo Nordeste de novo aí gera uma recomendação uma conclusão óbvia de que as recomendações as diretrizes da Política Desenvolvimento Internacional não estão sendo seguidas na região isso é comum em várias outras regiões brasileiras fora isso também a gente identificou que não há pontes entre políticas públicas como Pronaf com a Política Desenvolvimento Internacional e isso pode constituir uma importante função da PNDR que toda a literatura sobre o tema considera que obviamente é uma política transversal é uma política que envolve uma série de outras políticas setoriais como política agrícola política industrial eventualmente política relacionada a questões de desenvolvimento humano como saúde educação etc e não há uma articulação entre essas políticas públicas no Brasil em geral muitos estudos sobre isso apontam que não há e na região também a gente não identifica uma articulação muito clara entre essas políticas a gente avaliou também algumas políticas sociais na região principalmente Bolsa Família extinto Bolsa Família e o BPC benefício de prestação continuada boa parte do recurso dessas bolsas políticas sociais aplicadas na região estão concentrados no BPC que o valor o valor per capita do BPC é muito superior ao Bolsa Família identificamos uma baixíssima cobertura do extinto programa Bolsa Família nos municípios da região e obviamente na época que a gente estava efetando uma análise no ano passado também existia muita incerteza relacionada ao novo programa que o governo estava criando que agora é o chamado Auxílio Brasil e isso já também estava tendo algum impacto não só por causa disso mas também por causa do período da pandemia teve algum impacto na execução do programa do Bolsa Família então a gente identificou no período analisado uma população muito grande nos recursos aplicados do Bolsa Família além disso o valor médio aplicado pelo BPC na região é muito superior o valor médio repassado pelo extinto programa Bolsa Família em 2020 em alguns municípios o valor médio per capita do BPC em 2020 chegou a ser 30 vezes superior ao valor per capita aplicado pelo BBF naquele ano de novo é um ano que estava tendo a influência significativa da execução orçamentária do Bolsa Família por causa da pandemia já o BPC é constitucional no salário mínimo é mais difícil o governo intervir na execução desse programa obviamente mas é uma diferença muito significativa por último e agora o último slide eu chamo de recomendações não é uma pesquisa normal a gente não chamaria disso mas aqui a gente usou esse termo porque é um termo utilizado para o CEMAP o pessoal do CEMAP deseja que ao final de uma avaliação dessa seja apresentada uma série de recomendações daí eles vão analisar se são pertinentes ou não caso estejam pertinentes após isso eles vão fiscalizar e encaminhar essas recomendações para os órgãos responsáveis e fiscalizar se eles estão tentando fazer alguma coisa para modificar o estado de coisas qualquer em função dessas recomendações e no caso das recomendações que a gente apresentou aqui eu estou falando do trabalho do IPEA basicamente eu e a Moniz apresentamos para o CEMAP foram essas que estão aí aqui eu só faço uma ressalva eu e a Moniz eu conversei com a Moniz na época e a gente procurou ser bastante cauteloso nas recomendações isso o primeiro por causa da minha própria experiência com o PISP já são 13 anos desde 2009 que eu trabalho em pesquisas relacionadas a isso e é um projeto muito polêmico desde a sua criação até hoje é um projeto muito polêmico esse ano não precisamos dizer é um ano eleitoral então para evitar polêmicos desnecessários a gente procurou falar em coisas mais insensíveis então por exemplo recomendações que a gente apresentou recomenda-se que instituições desenvolvidas com a implementação da operação do PISP Ministério do Desenvolvimento Regional e Cordevace criem mecanismos de monitoramento constante dos déficres tílicos de modo a subsidiar o processo decisório de operação do PISP como eu disse na mão da apresentação anualmente vai ter que ser elaborado o plano de gestão do PISP para dizer ou estabelecer para onde irá aquela água para aquele ano para qual o estado etc e tal e para que esse plano gestional seja bem elaborado da melhor maneira possível ele precisa estar nutrido subsidiado por informações atualizadas e como eu falei já no começo dessa apresentação a gente teve problema com obtenção de alguns dados sobre disponibilidade livre seja dados atualizados ou etc e o próprio MBR não nos passaram alguns dados atualizados que seriam interessantes existirem a rede de monitoramento por exemplo fluvial de vazão fluvial entre outras coisas no Brasil há décadas já vem sendo reduzida entre outras coisas a gente levanta um questionamento de se pelo menos do PISP talvez precisaria repensar isso para poder já vir melhor para o plano recomendamos também que o órgão gestor da implementação do PISP avalie possíveis estratégias para reduzir a perda hídrica no percurso desde o ponto de captação no Rio São Francisco até os pontos de distribuição final a perda em alguns casos é muito significativa então por exemplo eu não falei isso na apresentação mas vou falar agora entre o ponto de captação no eixo norte lá no estado de Pernambuco até a bacia do Jaguaribe no Ceará é um estudo não publicado pelo BNDES um estudo que foi contratado um estudo de vineria que foi contratado pelo MDR em 2020 identificou que até 73% do volume hídrico seria perdido nesse percurso então a gente recomenda que avalie para o serviço estratégico para reduzir essa perda e eles já estão estudando isso inclusive já estão até adotando em alguns casos por exemplo transferir um óvulo de água à noite quando o clima é um pouco mais ameno e a evaporação no ano recomendamos que o MDR avalie em que estado de implementação e preparação às obras e que tais informações sejam divulgadas da melhor modo possível no sítio eletrônico do projeto seja do PISP ou do próprio MDR essas informações não estão presentes até recentemente até recentemente existia um sítio próprio do PISP no antigo site do Ministério de Integração Nacional com a integração realizada lá no domínio do SopoGov e algumas informações foram retiradas fora outros que nunca estiveram presentes e deveriam estar a gente recomendou que seja mais preciso recomendamos para o MDR dados referentes à operação carro-pipa municípios atendidos volume de água disponibilizado gastos financeiros entre outros eu não mencionei aqui a operação carro-pipa na apresentação mas foi um componente que a gente analisou também preferi não mencionar porque apesar de a gente ter analisado eu tentei conseguir esses dados com o gestor do programa que envolve tanto o MDR quanto o exército brasileiro e não autorizaram a gente a acessar esses dados então fizemos essa recomendação acreditamos que esses dados deveriam ser publicizados de alguma forma avaliar medidas alternativas de fornecimento de água para a população rural dispersa isso eu já falei antes mas entre elas sistemas operação carro-pipa etc e tal e por último recomendar que o MDR poder estar no desenvolvimento regional especificamente com irrigação de modo associado ao acesso à ciência técnica com metas factíveis de expansão na AI-PISP historicamente seja o antigo ministério do interior lá na década de 70 80 depois o ministério da integração nacional e atualmente no centro de desenvolvimento regional eles geralmente nos planos de desenvolvimento regional no que concerne a agricultura geralmente os planos são muito ambiciosos apresentam metas isso lá desde a década de 70 pelo menos para a região nordeste que nunca chegam nem perto de serem atingidas e nós questionamos se esse tipo de planejamento que você propõe uma meta extremamente ambiciosa e usada e nunca chega a concretizar nem 10% daquela meta se isso é um bom planejamento a gente não colocou nessas palavras mas pelas evidências que a gente apresenta no relatório que foi enviado para o CEMAP a gente sugere que seja feita uma avaliação um planejamento um pouco mais cauteloso e coerente é isso gente eu peço desculpa eu sei que atrasou um pouco a apresentação a gente a avaliação foi muito abrangente teve dados inclusive que a gente não apresentou sabendo que é abrangente fora isso infelizmente que também tivemos alguns problemas técnicos para finalizar desse projeto fora o relatório que foi encaminhado para o CEMAP a gente já submeteu 5 textos para discussão para publicação todos já foram aceitos para o memorial alguns artigos foram encaminhados para congressos foram aprovados e no momento eu e a Moniz estamos terminando a versão do livro dessa avaliação em dois capítulos indústria no meio ambiente que a gente não incluiu seja nos artigos seja no relatório para o CEMAP até por causa da extensão do relatório a gente preferiu não incluir lá então estamos complementando e esse mês ainda vamos submeter para ser publicado como livro para finalizar totalmente agora quero agradecer alguns colegas que ao longo dos meses auxiliaram dando parecer em vários textos artigos etc colegas da DIRU como Aristides Nelson Bruno Júlio João Paulo Antenor José Eustáquio Júnior colegas da CGE Centro de Estudos Estratégicos vinculado ao Ministério de Ciência e Tecnologia Carolinho Nascimento Rômel colega Regina colega da Moniz lá da Universidade Federal de São Carlos e demais colegas que a gente conversou são vários Rafael Teza e alguns outros do NDR e colegas da ANA Direção Nacional de Artes é isso muito obrigado pela atenção desculpe pelo tempo passar a palavra para a Moniz obrigado eu que agradeço César e Moniz pela apresentação realmente eu sei como é essas avaliações do SEMAP elas são muito grandes é muito muito volumoso tem muita coisa para falar e que bom que deu tanta tanta recomendação assim que vocês chegaram a tantos achados no vocabulário que eles usam queria saber se tem alguém da plateia que queira fazer alguma pergunta se não eu gostaria de perguntar rapidamente porque já são 10 para as 4 para o César e para a Moniz se esse cenário se eles consideraram as mudanças climáticas ou não e como que vocês acham que as mudanças climáticas podem interferir nessas nesses diagnósticos nessas conclusões que vocês tiveram imagino que deva deixar tudo mais difícil assim mais agudo né quer falar Moniz? Falar posso falar ótima pergunta Vanessa como eu disse na apresentação o índice ele não considera né esse possível cenário de impacto de mudança climática mas a gente tem diversos estudos e autores que consideram isso nas suas avaliações e realmente traz essa potencialização de possíveis eventos climáticos associados à seca né e com isso a gente pode desdobrar em várias perspectivas tanto na dimensão humana econômica especificamente o índice ele tem a resiliência né a dimensão resiliência que vai tratar desse tema acho que mais diretamente então acredito que esse ponto que o César trouxe das perdas né hídricas aí ao longo dos canais é algo que vai ser potencializado a gente vai ter um aumento de temperatura então o aumento da evaporação né também as perdas nos reservatórios é algo que a gente pode considerar nesses cenários que mais nessa reservação tanto natural quanto artificial aí a gente também pode pensar em possíveis impactos ambientais se a gente tem uma maior evaporação a gente tem ali um um ambiente com uma água mais salobra mais salinizada que vai trazer impactos para esses ambientes naturais né vai impactar toda a biota ali a eutrofização desses corpos hídricos e desses reservatórios e a gente pode trazer isso também para as atividades econômicas né esses impactos aí nas plantações nas espécies que estão sendo cultivadas né nesses cultivares nessa região já é tanto impactado pelo clima e vai ser potencializado é importante ressaltar que o cenário traz essa esse aumento da seca na região né e também um aumento de períodos em que de chuva né específicos de chuva como a gente tem visto por exemplo no nordeste nesses últimos tempos então os períodos de chuva vão ser mais intensos e os períodos de seca também serão aí mais graves então é uma perspectiva muito interessante pra ser trazida em futuras avaliações e pesquisas né só comentando aí o que a Moniz disse a pergunta é muito relevante no começo lá atrás em junho julho do ano passado quando a gente começou a definir metodologia para as várias etapas do estudo a gente a gente fez indagação pra mais mesmos se a gente deveria incluir isso ou não óbvio que a gente gostaria de incluir sim né a Moniz falou de um ponto de vista qualitativo e eu corroboro que ela falou que do ponto de vista qualitativo a gente considera em alguns tópicos inclusive a gente fala especificamente das mídias climáticas cita dos autores literatura a Moniz agora pouco falou das evidências científicas a ponto que vai aumentar alguns rios como o próprio São Francisco a perspectiva de que a vazão de São Francisco teria vivida estudos do Marengo né do IMP ele já apresentou estudos mostrando isso mas de novo respondendo a sua pergunta de uma forma mais objetiva a gente considerou isso apenas de um modo indireto né seja com informações mais qualitativas bases pautadas na literatura seja às vezes em alguns casos a questão da mudança climática às vezes foi utilizada para dados de cenários construídos por outra instituição então por exemplo dados de disponibilidade hídrica a gente pegou da Agência Nacional de Águas né até o horizonte de 2035 depois eu mesmo fiz uma projeção até 2040 mas nessa projeção especificamente da ANA eles próprios consideraram de algum modo mas não está muito claro na metodologia que eles apresentam lá nos dados deles então eu prefiro não não me comprometer a descrever totalmente a metodologia deles a gente os júri não conseguiu diretamente não né até por causa da lacuna de algumas informações e também por causa da complexidade dos vários elementos da análise a gente pediu nesse ponto não não fomos tão ambiciosos né mas concordo como disse que é um ponto muito interessante que de repente a gente gostaria de fazer estudo específico sobre isso naturalmente Bernadette você quer falar quer perguntar alguma coisa que você abriu a cama eu queria sim obrigada Vanessa eu achei super interessante o trabalho é um trabalho de grande envergadura eu entendo que os resultados não necessariamente são brilhantes no sentido das próprias limitações né do programa eu tenho duas questões uma assim secundária como é que a questão das regiões municípios perdedores e ganhadores estão negociando segunda questão eu acho que caberia uma análise custo-benefício não só a nível das alternativas tecnológicas em particular por exemplo dessa alineização cujo custo era muito elevado no passado eu não sei como é que está no momento se em alguns contextos o projeto de desalinização não poderia ser um complemento ou até mesmo um substituto segundo em linha com as recomendações em que parece que há um problema de gestão diferenciada a nível de estados e de municípios se não caberia um índice de investimento e resultado um índice seja possível para dar um panorama geral da boa gestão dos recursos federais na região são essas as questões que eu tenho que eu tenho que eu risco de estar falando bobagem porque eu desconheço o tema muito errado então é essa Moniz eu vou começar primeiro então se você quiser complementar para falar alguma coisa tá sim então Bernadette não acho que são acho que são relevantes essas perguntas sobre a destilinização eu admito que a gente não inclui uma análise que uma breve análise sobre os custos eles ainda são bastante elevados então para o uso em grande escala eu posso estar falando besteira também mas muitos países que eu conheço que usam isso em maior escala eu acho que é Israel Califórnia talvez talvez ou regiões muito mais ricas em termos de cápita do Brasil no caso de Israel especificamente envolve também a questão da segurança nacional porque a questão da água é isso a questão da água para muitos países envolve não apenas a segurança rídica envolve a questão da segurança nacional não é bem o caso brasileiro o Brasil não incorpora isso como segurança nacional digamos mas então por causa do custo muito elevado a gente acabou não incluindo e incluímos essas outras principalmente para o meio rural que foi cisterna esse tem dados mais detalhados mesmo assim eu falei dessa realização porque o que ocorreu mas mesmo os externos mais cisterna mais carro-pipa também uma análise custo-benefício em alternativa seria muito bom para dar situar um pouco inclusive ações futuras para o PIS sim ah não eu mostrei aquele dado no final do ano passado na verdade eu publiquei um TD que na verdade não tem nada a ver com essa avaliação nada a ver assim não foi feito independentemente mas especificamente o programa de cisternas e nesse TD eu tinha identificado justamente primeiro a grande demanda que existe em todo o semiárido dos cisternas não apenas na regra do pisco e o decréscimo a partir de 2015 dos recursos aplicados no programa e consequentemente do número de cisternas construídas a queda em 2020 eu acho que foi praticamente zero a relação benefício-custo deve ser muito favorável a cisterna uma cisterna atualmente tem que botar no papel e divulgar na minha opinião dar um comparativo em 2009 eu escrevi o meu primeiro artigo sobre o PISP acabou por causa de que esse editorial foi publicado em 2010 depois 11 seja TD no estado de uma ação mas lá em 2009 ainda estava muito o que se fazer pelo PISP e eu apresentei uma comparação na época o custo previsto do PISP na época 2008-2009 era 4,5 bilhões hoje já passou de 20 bilhões mas naquela época se falava em 4,5 bilhões e na época o custo de uma cisterna era 1.500 reais ou seja com o custo do PISP você construía 3 milhões de cisternas entendeu então era o suficiente para você botar 6 sistemas em cada estabelecimento acupicuário da região mas você se sente digamos pouco livre para divulgar esse resultado no momento atual considerando as circunstâncias específicas que vivemos essa pergunta é terrível porque assim chega muito pedido de entrevista do IPA sobre o PISP e sempre me indicam sempre chega no meu nome o mais recente foi agora sexta-feira o Nilo me ligou e tinha uma repórter querendo me entrevistar como foi através das com o Nilo preferiu negar porque repórter já chegou perguntando o seguinte de quem era a paternidade do PISP era a primeira pergunta que ela queria me fazer já começou polêmica o Nilo ligou tem que encontrar o equilíbrio eu prefiro não falar porque é muito polêmico e obviamente jornalista gosta de polêmica uns meses atrás eu dei uma entrevista ele diz eu não era nascido fala alguma coisa sai pela tragédia eu não era nascido alguma coisa assim eu admito que eu poderia até tentar falar mas com muito cuidado até no âmbito do governo quando a gente foi apresentar eu não falei de forma tão aberta quando eu falei na apresentação eu vi os nomes aqui a sua colega do IPE eu podia falar de uma forma um pouco mais tranca mas quando fomos falar lá para o próprio pessoal do NDR obviamente eles não aceitam muito bem críticas ao PISP eles defendem com um incidente quantificar um pouco o PISP eu acho que falta um pouco isso quantificar qualquer grande obra é a lei que tem que ter uma análise dos benefícios também nos Estados Unidos eu acho que o Brasil deve ter também uma lei desse tipo e só complementando eu falei que lá em 2009 era em torno de 1.500 reais atualmente se estima que uma cisterna se reconstrua com em torno de 7 mil e poucos 8 mil reais e o custo do PISP já passou de 20 bilhões então a sensação que eu fico é que talvez lá atrás quando eles inventaram o PISP o principal objetivo fosse não o abastecimento humano e garantir a segurança hídrica mas promover o desenvolvimento econômico aí agora você está vendo que não que o que está atingindo principalmente é o abastecimento humano e não tanto não vamos lá vamos por partes a nossa apresentação a gente indica que caso caso a distribuição da água siga as regras da outorga porque todo empreendimento que vai usar catágua em manancial público precisa de autorização da agência no caso no caso de um rio federal como São Francisco que passa por vários estados compete a agência nacional de águas conceder essa outorga essa outorga foi concedida em 2005 e a ANA concedeu lá um autógrafo de x metros por segundo fixa podemos chegar até 4 ou 5 vezes isso caso a represa de Sobradinho estivesse cheia mas o uso da água deveria ser na região deveria ser utilizado deve ser não deve ser utilizado prioritariamente para o semento humano urbano e rural e de sedentação animal na prática Vanessa na prática a gente não sabe se ano a ano isso vai ser seguido isso com o tempo com o tempo com vários planos de gestão anual a gente vai poder começar a se debruçar sobre esses planos de gestão anual e ver se na prática eles estão seguindo essa recomendação a gente não pode fazer isso ainda porque como eu falei lá no começo o PIS atualmente está operando com cerca de um terço da vazão base dele entendeu? e o que pode acontecer é caso a oferta local de água abasteça esses usos prioritários o que eles podem alegar é que a água vinda com a transposição vai ser direcionada para essas demais atividades para realizar construir os nossos cenários dessa análise a gente considerou que vai ser seguido o critério da outono então primeiro você vai atender a demanda humana e depois o que sobrar você vai usar para uso econômico mas essa dúvida que você levantou e Vanessa ela continuou pertinente quando eu comecei lá atrás para pesquisar sobre esse assunto inclusive na época que eu cheguei no pé em 2008 o Carlos Wagner era coordenador da minha área ele pediu que eu pesquisasse sobre o PIS e na época isso era super pertinente mas sinceridade com toda sinceridade eu acho que continuou pertinente não dá para saber ainda a priori se vai ser seguido os critérios da outono porque a gente sabe que no Brasil muita coisa muita norma não é seguida em relação ao próprio PIS eu mostrei aí que existe uma norma que diz que 50% do recurso do FME quando constitucional do Nordeste deve ser aplicado em municípios do semiárido mas a gente viu que na região do PIS isso não está sendo seguido o município da área de influência do PIS que mais recebe recursos do FME é a Fortaleza Fortaleza sozinho recebe mais de 10% dos recursos do FME destinado para os 398 municípios do PIS ou seja exemplo muito caro de que uma norma não está sendo seguida por exemplo direcionando uma diretriz eu não botarei minha mão no fogo vamos ter uma prática daqui uns anos como está sendo se está sendo respeitada essa recomendação ou não eu já aproveito e faço propaganda que o próximo seminário de Rura é do Aristides e vai ser sobre o FNE é para o Nordeste inteiro eu não sei se é para o Nordeste inteiro ou para o semiárido não lembro agora a gente chega na nossa avaliação a gente chega você está o texto do Ari e o colega também que é vir lá do NDR e o VITARC são evidências a gente não quis tirar também muita conclusão disso mas a gente quis simplesmente apresentar que a política regional para a região é um pouco confusa não existe muita coerência nela tá bom já são quase 4h10 alguém mais quer fazer alguma pergunta pessoal César Moniz vocês querem falar alguma coisa final só complementando a resposta da pergunta da Maria em relação a outras alternativas de abastecimento tem um sistema Maria produtor de água lá da região de Fortaleza região metropolitana de Fortaleza uma estação de tratamento de água de salinização que é uma obra de infraestrutura prevista lá no Pano Nacional de Segurança Hídrica e só a título de comparação ela é uma obra que ela está no estágio de implementação mas de novo ela vai atender uma região metropolitana a gente está falando do abastecimento humano urbano e aí em termos de valor que a gente o César citou os valores externa e tudo mais o orçamento está em 4,7 milhões então a gente bilhões bilhões então tem essas outras alternativas bilhões bilhões milhões milhão milhão mas com o Plano Nacional de Saneamento quer dizer eu sei que em Paris por exemplo onde vivemos anos a água que chega a torneira bebível ela é a água que vem do esgoto então quer dizer solução tecnológica existe claro que a gente importa o custo agora o custo do PIS também não é trivial é um custo muito alto essa é a questão é um projeto bilionário coloca isso ao longo do tempo quanto isso nos custou para a sociedade brasileira e que benefícios trouxe as pessoas que estão mais carentes foram atingidas essa é a questão são questões grandes que tem que ser encaradas porque nós já estamos num projeto bilionário com o PIS e vou acrescentar acrescentar uma coisa Bernadette você acabou de mencionar perfeito é um projeto bilionário aí uma coisa que eu esqueci eu não falei durante a apresentação falando no relatório a questão do custo dessa água então não só o custo de execução de construção da obra foi grande mas o custo de operação dela enorme porque você tem várias bombas muito poderosas durante décadas esse projeto foi proposto esquecido porque não existia capacidade técnica para você vencer o desnível do terreno na região do percurso dos canais hoje em dia tem mas são bombas assim bombas hidráulicas muito dispendiosas o gasto de energia é monumental e inclusive é uma outra pergunta que eventualmente o governo vai ter que se debruçar como vai ser essa cobrança dessa água não está muito claro quem vai pagar quem vai pagar como subsidiada ela vai ser se quiser usar essa água na irrigação ela vai ter que ser extremamente subsidiada porque se for cobrado o valor real dela para o agricultor ele não vai ter competitividade para produzir acaba qualquer produção isso é é eu acho que tem que ser examinado é um tema muito duro muito politicamente sensível tem que tomar muito cuidado enfim mas tem que temos que ver os números sim a contribuição aqui é pequena só terminando então foi uma contribuição pequena inclusive por exemplo alguns uma fonte de dados muito importante que a gente utilizou foi um estudo de engenharia que o BNDES contratou o MDR contratou via BNDES eu não entendi muito bem e até isso não apresentei esses dados desse estudo aqui na apresentação estou até no relatório mas eu preferi não apresentar aqui na apresentação pelo seguinte foi um estudo que por algum motivo não sei qual o MDR está sentando em cima dele até passaram para a gente mas eles não publicaram e não sei se vão publicar não sei porquê foi um estudo caro e até por isso na época que a gente foi apresentar para o CEMAP a gente conversou com o pessoal da CGU se poderia referenciar ele ou não visto que aparentemente o MDR está querendo manter em off assim sem publicar ele e tinha algumas questões ali nesse estudo que levantam as perguntas capriciosas enfim tipo essa do custo da produção da água não não especificamente essa em relação aos municípios que serão beneficiados pelo projeto se você analisa é um relatório enorme de mais de 900 páginas mais vários subrelatórios totalizando aí umas 2 mil páginas e num desses subrelatórios eu estava com dificuldade para entender uma informação eu conversava com a Muniz e a gente não entendia várias reuniões até um dia lembro um detalhezinho no subrelatório eu entendi que o argumento que o pessoal que elaborou os consultores que elaboraram esse relatório apresentavam é de que uma parte significativa dos municípios pelo argumento dado que eles usavam dava para inferir que uma parte significativa dos municípios que o MDR diz que serão beneficiados não vão ser eu tenho minhas dúvidas se não é por isso que não querem publicar mas estava bem escondido no relatório a gente estava com dificuldade de entender o negócio e até aí como foi uma coisa sensível e não é complicado esse relatório a gente também preferiu tomar muito cuidado da forma como a gente apresentava isso no relatório final tá bom pessoal muito obrigada César, Moniz e Bernadette muito legal parabéns pelo trabalho eu fico muito feliz de ver o IPEA com um papel sendo chamado e cumprindo seu papel no CEMAP é muito importante como eu disse o próximo vai ser o Valdir mandou uma mensagem aqui o Valdir Mello felicitando pelo trabalho o próximo seminário vai ser do Aristides falando sobre o FNE no dia 16 de agosto se vocês quiserem assistir tá bom obrigada parabéns até a próxima parabéns obrigada obrigada Vanessa obrigada Maria tchau tchau Vanessa tchau tchau pessoal tchau César tchau